Cláudia descobriu no condomínio que acabou de se mudar a salvação para fugir do sufoco do trânsito. Com as bicicletas compartilhadas, muitas viagens de carro foram deixadas para trás. Nós vamos deixar de pegar aquele trânsito mais pesado de horários de escola, né? E a gente pode estar indo nas farmácias, compartilhando, agregando mais os nossos horários. Um estudo mostrou que até 2022, cada goianiense deve ter um carro ou uma moto que seja. Agora imagina se essa previsão se confirmar daqui a três anos com o trânsito que a gente tem hoje. É por isso que o uso da bicicleta cada vez tem sido mais incentivado. E seguindo essa tendência, a gente tem o estímulo com o uso das bicicletas compartilhadas. Marco Antônio é o engenheiro responsável pela obra e implantação da ideia no prédio que fica no setor Bueno. Ele conta que cada morador se organizou para todo mundo usar as bikes. A gente colocou no regimento interno, nós discutimos com os moradores a melhor forma disso e nós criamos horários. Então quem quiser utilizar a bicicleta, ele utiliza por um período. Então se ele pegar pela manhã, ele pode utilizar toda manhã e se não tiver nenhuma reserva no período da tarde, ele continua utilizando. Outro dado, dessa vez do IBGE, diz que o comércio de veículos, motos e peças fechou 2018 com um crescimento de 11,8%. Ou seja, tem goiano comprando cada vez mais veículos motorizados. Há cerca de dois anos, as bicicletas compartilhadas foram implantadas nas ruas de Goiânia, através de uma parceria da prefeitura com uma empresa privada. A ideia é que as bikes sejam iscas, para que a partir do uso delas, as pessoas comprem a sua própria bicicleta. A pessoa não tem a bicicleta, acaba experimentando o uso da bicicleta, que está ali muito fácil, está disponível, e aí ela passa a ter aquele costume. A partir do momento que ela se acostuma, ela começa já realmente a deixar o carro, adquirir a sua própria bicicleta. Bom, e a ideia das bicicletas compartilhadas tem dado certo. A gente observa aqui nesse ponto, que fica na Praça Cívica, olha só, vários lugares onde as bicicletas estavam acopladas, já foram retiradas e isso significa que tem pessoas usando. Inclusive, tem gente retirando agora. Vamos conversar aqui com essa moça, tudo bem? Sempre usa as bicicletas? Sim, sempre uso. Qual é a vantagem que você tem? O bom é que eu gasto pouco com ela e é mais prático, porque tem vários pontos e aí eu posso ficar pegando, devolvendo, não tem aquela manutenção que a gente tem com a nossa bicicleta, é bem mais prático. Está prevista a reforma, a ampliação das ciclovias da cidade, para que cada vez mais pessoas possam migrar de meio de transporte, além de ganhar junto, qualidade de vida. Nós pretendemos fazer um grupo de mulheres, de moradores, para poder estar compartilhando essa inovação da construtora, sairmos ao supermercado, farmácia, fazer lazer junto, junto à praça aqui, e estar vivendo socialmente com saúde. Então, vamos lá.